Música Querinópolis comemorou seus 74 anos de emancipação política em grande estilo O prefeito Gilmar Alves e a primeira dama Zélia Teodoro Acompanhados de vereadores e secretários participaram da missa em ação de graças na igreja mãe Onde receberam as bênçãos para a sua administração Logo mais a noite, no Largo Salpoente, o show com Diego e Arnaldo atraiu milhares de pessoas Se você quiser voltar O segundo dia de festa iniciou com os jogos no estádio Bichinho Vieira e a final da Copa Cidade A noite foi abrilhantada com a banda municipal 22 de janeiro Que executou os parabéns em comemoração ao aniversário da cidade O prefeito Gilmar assinou várias ordens e serviços para construção de obras e serviços para Crinópolis O mega show com Isael e Rodolfo fechou a noite de domingo A semana seguiu com várias atrações Segunda, passeio ciclístico e torneio feminino de Society Terça, abertura da mobilização Dengue Zero e a saúde em movimento na UBS 1 Quarta, saúde em movimento na UBS 4 Quinta, saúde em movimento na UBS 7 e entrega de escrituras do Distrito Agroindustrial Um lindo show do Quarteto Arte Musical com músicas MPB comemorando os 30 anos do Teatro Municipal Sardino Vieira E a primeira exposição de artes plásticas de Crinópolis Sábado, lançamento do livro Mãos e Olhares Diferentes 4 Quirinópolis, uma cidade linda, construindo um novo futuro